E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de EA FC24 pra vocês, mais um vídeo da cobertura do conteúdo aqui no dia 30, o último dia do mês de abril, certo? E a gente vai cobrir o conteúdo, vai virar 14 horas, o microfone tá de boa, tá de boa, eu tô em live também, vamos ver o que a EA manda pra nós hoje. Tem o Hypezinho, pra quem sabe sair um Garantia Tots, não sei se vai ser Garantia da Premier ou se vai ser Garantia das Ligas Mistas, né? De qualquer maneira pode ser um conteúdo legal, porque em tese hoje sairia o Garantia Tots das Ligas Mistas e amanhã o Tots da Premier? Nós vamos ver, vamos descobrir. E a gente tem também os jogos diários e o login diário propiciando o último dia, fornecendo o último dia a partir de agora. Então pra quem fez todos os logins diários e todos os jogos diários, agora vai poder pegar a recompensa do conjunto, que é um pack Tots nos jogos diários e um pack acho que 584 mais no login diário. Aí eles deram os pontos aqui pra jogar mata-mata e a pessoa não precisar agrandar a Division Raiva. Vamos dar uma olhada aqui nos DMS, na aba de atletas é onde a gente vai começar e ver se tem algum jogo... Nossa! Média alta 4 barra 4, LD zagueiro ADD Eu vou dizer o que eu penso do média alta pra lateral. Eu não gosto muito, eu prefiro alta média e alta alta, porque pra mim o alta pro ataque é muito importante pro lateral. Porque eu gosto de atacar com laterais, mas isso é muito pessoal. Pode ser que pro seu estilo de jogo, se você joga com laterais mais conservadores, o média alta dele seja perfeito. O média alta pra mim torna ele um melhor zagueiro do que lateral. E com âncora ele tem uma força e uma combatividade muito boas, uma impulsão muito boa, um pace muito bom e uma defesa muito boa pra jogar de zagueiro. Porém ele só tem 87 de reação e 85 de frieza, que não é muito bom pro zagueiro. Ele tem 3 playstyle plus de defesa, o cercar, o barreira e o carrinho limpo. E ele tem o antecipação e o xerife normais. Ele tem também o passe guiado, o passe de GPS, o testada firme, o veloz e o disputa aérea. Ele não tem o incansável, porém ele tem 97 de fôlego. Carta interessante do Vambi Saka, que pode agradar ou não, dependendo do seu estilo de jogo, tá? Mega pack no pack 90, 33 ouro, 18 raros. Eletro de atletas raros, 12 raros, 6 ouro, 6 prata no time 89. Ouro primo de atletas, 12 jogadores ouro, 3 raros no time 88 com 1 tods ou inf. E no time 87 um eletro prime de atleta, 6 ouro, 6 prata, 6 raros. Eu acho um preço ok. Não é muito difícil de farmar, esses times estão saindo fáceis. Se você for comprar tudo, sai um pouco caro? Sai, mas no farming sai de boa. Então, se você quer um lateral e ele representa um upgrade para o seu time, tá aí o lateral que você vai poder utilizar. Melhorias. Melhoria semanal do TOTS. Ganha um pacote com um item do TOTS ao vivo, TOTS Moments ou TOTS Plus da Premier League, Premier League Muié e time 1 do TOTS Ligas Mistas. Isso aqui quer dizer, provavelmente, que não vai ter TOTS da Premier League garantido, né? Eles não vão mandar garantir a TOTS da Premier. Ou talvez eles mandem, mas como eles englobaram os TOTS da Premier aqui, isso quer dizer muito provavelmente que amanhã não vem, né? É difícil saber, né? Porque é a primeira semana que tá vindo dois times de TOTS, porque semana passada foi só TOTS Live, então... Ah, eles vazaram já? Vocês perdoam, o chat tá pistola comigo, mas é que eu não fico vendo vazamento. Eu tento evitar os vazamentos, que eu acho que vazamento meio que estraga o hype do jogo. Eu não sabia que tinha vazado. Isso aqui tá errado? Não tem TOTS Plus? Não era pra ter TOTS Plus isso aqui? Porque o TOTS Plus é da semana passada, não era pra ter? Time 83 e 86. Eu não sei se a gente tem forragem pra fazer aqui nessa conta da cobertura do conteúdo. Acho que a gente não tem um time 86 e um time 83. Não tem. Senão eu faria aqui, mas nós vamos fazendo uma glória. Ah, não, a gente tem a Santos aqui, ó. Tem sim, tem sim. Aí, vamos fazer aqui, chat. A gente vai fazer só pra ver o que pode vir, e aí a gente já vê outros DMS, a gente vê evolução, tudo certinho, tá? E aí, quem sabe vem alguma coisa interessante pra ilustrar esse vídeo aqui também, né? Dá pra fazer de boé? Ah, eu esqueci que eu tinha esses especiais aqui nessa conta. Essa conta não é do Rumo à Glória, tá, galera? Se vocês não confundirem, é a conta que a gente usa pra cobrir o conteúdo. Ixi. Na verdade, eu não consigo porque eu não tenho o Team of the Week. Ops! Ou tenho? Massa! Tá. Ó, deu certinho ainda. Legal. A Santos pode ser também? Ah, é, pode ser Tots, né? Verdade. A Santos é Tots Live, Tots Live aceita? Eu não reparei porque eu tirei ela do time por ela ser 9-2. Não, tá de boa. Eu vou fazer share play? Podemos fazer share play, sim. Mandem pro Pelegames 9-3 apenas esse Pack Tots, tá? A gente faz o share play dele e vê como é que tá. Mandem aí que a gente faz sim. Não sei quantas contas que vai dar pra abrir, daqui a pouco a gente já vê isso. Vem uma evolução pica? A gente já vai ver, já. Bem-vindo, Debronha. Já imaginou? Tirar nessa conta aqui é inútil. Não manda nada nessa conta não, Iezinha. Manda na conta do Rumo à Glória mesmo. Hoje tenho garantia Tots dos jogos diários, sim. 9-1, 8-9, 9-2, 8-6, 8-5. Isso aqui deve ser suficiente. Deu. Beleza? Vamos ver o que vem nesse Pack aqui, chat. Vou fazer share play, sim. Do Pack Tots aqui, pode mandar pro Pelegames 9-3 que a gente vai abrir, sim. Isso é garantia Tots da Premier League? Não. É garantia Tots semanal. Que é esse aqui, pode vir qualquer Tots, inclusive Tots Live também pode vir. Caramba. Tem que ser. Como diria o Dalborga. Que merda, hein? Deusbury Hall. Esse palha é um dos piores, né? Mas tem 88 que poderia vir aqui também, então. Esse cara tá jogando muito. É, o Leicester tem um time muito forte pra jogar a segunda divisão, né? Essa é a verdade. Por isso que a campanha que eles estão fazendo é top, né? E agora tá na finaleira lá, né? Tá chegando nas finais lá pra saber quem que vai subir e quem que não vai subir, né? Tá na briga ali o Ipswich, o Leicester, o Leeds, acho que tá um pouco na briga também. Ah, já subiu. Entendi. Já foi campeão, então. Não, merecido. Isso aqui, melhoria. Olha lá, eles mandaram melhoria. Premier League e Premier League mulher. A gente achava que isso aqui não ia vir por causa do 77+, mas veio. Então, por um time de 11 raros, você tem um pack de 11 jogadores. Você tem um pack com... Ah, não. Pera aí. Pera aí. Calma lá. Pera aí, pera aí, que agora ele foi lá aqui pra trás. É, você tem um pack de 11 jogadores. Então, sempre que você tiver com raros sobrando, você faz o pit stop aqui e transforma raros em comuns aqui, podendo tirar um totes e podendo evoluir o over dos raros, antes de você mandar os comuns em outro DME tipo Player Pick 81+, entendeu? Porque você troca 11 por 11. O mesmo esquema que a gente fazia lá no totes, tá? Alguma coisa nos ídolos? Beleza. Vamos dar uma olhada nos objetivos e aí a gente vê a evolução. Eu vou ver a evolução antes, senão o chat vai ter uma crise nervosa aqui. Qual que é a evolução nova aqui, chat? É o crack... Não. É a evolução pra totes da Premier League. Pera aí. Totes da... Série de melhoria totes 1. Impulsione um item de atleta da seleção da temporada. Na primeira, de várias evoluções de melhoria planejadas. Máximo 93 de geral. Máximo 95 de ritmo. Máximo 91 de físico. O Álvares entra. Vamos ver então, no Futibim, quais são os jogadores elegíveis a essa evolução? Evolução. Então, players aqui. Tem o Watkins, o Álvares, o McAllister, o Bowen, a McCabe, o Douglas Luiz, o Gabriel, o Ben White, o Desbury Hall, o Dreyer e o Hernandes. E mostrando eles evoluídos, o Álvares, olha, é pra 93... É mais um em tudo, será? Mais um, mais um... Mais dois de passe, mais dois de condução. Caralho, mais um de defesa e mais um de físico. O Álvares fica com 9,2 de pace, 9,4 de finalização, 90 de passe e 95 de drible, hein? Insano. Ele, sem dúvida, me parece a melhor opção daqui, pra quem fez o DME dele, né? O Havertz era pra entrar aqui. É que o Havertz, ele é seleção da temporada live e essa evolução é seleção da temporada. Então, os jogadores seleção da temporada live não entram na evolução de seleção da temporada, entendeu? O McAllister fica bom também. É, sim. É, eu nem sei dos números. Agora, mesmo que ele tivesse números, ele não entraria. Porque ele é live. Não sei porque não tem nenhum live aqui, manja. Se o Álvares fica 5,5, não, não. Aí ia ser muito OP. A evolução, ela dá mais um de pace e finalização, defesa e físico e mais dois de passe e de condução. Mas não dá nem estrela de finta, nem estrela de perna ruim, nada. E é gratuita. Muito legal essa evolução, viu? Agora, vamos dar uma olhada nos objetivos? Às vezes, vale a pena você esperar também... Por que que tá bugando? Porque vai vir outros TOTs, enquanto essa evolução ainda estará ativa. Então, outros TOTs de outras ligas poderão se encaixar aqui, né? Só que a limitação de Over não é muito promissora, né? Porque não tem muitos TOTs até 9,3 que vão ser estupidamente meta. Mas pode ser que tenha um ou outro, né? Então, fica de olho aí. Às vezes, vale a pena você segurar essa evolução, tá? Do que fazer num jogador que você pode se arrepender por ter um melhor depois. Isso aqui já tinha, isso aqui já tinha, isso aqui já tinha, isso aqui já tinha. E essa evolução no mundo visual, que talvez seja uma das melhores partes, né? Pelo que você leu, é da Premier League? Não tem nada dizendo na evolução que é da Premier League, mano. Não, é... não tem, ó. Tem aqui... a McCabe, ela é Premier League mulher. O Xuxo Hernandes, eu nem sei. Ela é MLS. O Tommy Andréia aqui é Liga Belga. O Deus Burihol é Segundo Divisão. Não é Premier League só, não. A avaliação dos DMEs, então. O pessoal gostou do Garantia Totes. Eu nem vi o preço do Garantia Totes, vi? Ou vê aqui, que eu esqueci de olhar, acho. Ou eu olhei. Time 8.3 e 8.6. GG. E eu vou avaliar positivamente isso aqui. Eu acho que isso aqui é bem legal também. O Vambi Saka tá 470 mil. Acho que o pessoal não gostou do preço dele em relação ao que a carta é, viu? Mas a carta é boa. Eu fiz o DME. Acho que é por isso que bugou a minha cabeça. Porque eu meio que fiz o DME, mas eu não falei do preço, né? Acho que foi isso mesmo. É no fim de tudo, de todas as contas. Aí era um teste pra ver se vocês estavam espertos, tá, galera? Obrigado. Então, obrigado por me lembrar. Como eu não proferi as palavras... Nossa, a Kelly tá bem avaliada, né? 88% de thumbs down. Pô, legal, hein? O que tem de jogador mais recente aqui, então? Só o Vambi Saka foi adicionado ao banco de dados de hoje. Massa! Então, nós vamos fazer shareplay desse pack. Muito provavelmente vai pro YouTube hoje à noite. Se tudo der certo, obrigado pelo carinho de todos em mais um vídeo da cobertura do conteúdo. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.